Olá! Neste final de semana, após a saída de todas as missas, acontece a venda de pastéis. A renda será toda revertida à campanha Peça Sem Fome. Prestigie! Sobre confissões e missas nesta semana, tudo volta ao normal. Os horários comuns, tradicionais, de confissões, são retomados esta semana. Então, verifique no nosso site e venha se confessar. As missas também voltam todas à sua normalidade. Destaco, gente, a missa da quarta-feira à noite. É a missa das comunidades. Então, cada quarta, pelo menos duas comunidades são convidadas especialmente para estarem aqui na missa. Então, verifique a escala da sua comunidade e venha rezar conosco. Toda quarta, às 19h30, aqui na igreja. Nesta segunda, dia 25, às 19h, aqui na igreja, acontece o aprofundamento de oração da Rede Jovem, com pregação do Valmir Alencar. Participe! O evento é aberto a toda a comunidade. Venha e traga um amigo. No sábado que vem, dia 30, é o último do mês, portanto, vocês sabem que nós temos aqui o costume, a tradição, de celebrar a chamada missa pelas famílias. E nessa missa, nós louvamos a Deus pelos casais que se casaram no mês. Nesse caso, no mês de abril. Então, se você se casou no mês de abril, semana que vem, vocês têm que estar aqui na missa, das 19h, no sábado, para a gente louvar e agradecer a Deus. Missa das famílias, sábado que vem, às 19h. Deus abençoe a todos!